Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Tarde de manhã aqui, pessoa de cara lavada, relevem, acabamos de acordar. Começando mais um vídeo, mais um dia aqui juntinho com vocês. Quem está chegando aqui agora, muito, muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, já deixe seu like. Simbora para mais um vídeo. Gente, hoje eu tenho uma coisa muito especial para compartilhar com vocês. Hoje chegou o nosso armário da cozinha. Ai, gente, estou tão, tão feliz que vocês não têm ideia, viu? Ontem a gente foi, ontem, antes de ontem, antes de ontem, nós fomos lá na loja, olhamos, tinha pronta entrega. Aí, o que fizemos? Escolhemos algumas peças. Por isso que eu nem mostrei para vocês, vocês estão escutando? Nem mostrei para vocês algumas opções, nada disso. Porque, assim, eu fui pelo que tinha de pronta entrega na loja, sabe? Escolhi ali um balcão que dava do lado da geladeira, um aéreo também que dava. Inventei uma coisa, inventei uma cozinha, assim, na minha cabeça, um armário na minha mente ali. Usei uma... Usei a criatividade, sabe, gente? Para poder ter espaço, um armário que coubesse ali na cozinha e que combinasse, né? Então, vou mostrar para vocês. Conseguimos, já que entregasse no mesmo dia, entregou. E aí, a gente chamou o montador. O montador foi o mesmo que montou o guarda-roupa do Davi. Ele já chegou, ó. Vocês estão ouvindo, né? Eu vou filmar lá um pouquinho para vocês. Vou mostrar... Vou filmar lá um pouquinho para vocês. Vou mostrar tudo que foi acontecendo por aqui hoje. Inclusive, a gente nem achou que ele fosse montar já hoje. E eu preciso dar uma limpadinha lá no piso, no azulejo da parede, né? E vou começar a sujar. E a pessoa que está ofegante, porque eu já fiz tanta coisa hoje, gente, que vocês não têm ideia, não. Já fui lá para o fundo, já estava... Já fui lá para o fundo, já estava estendendo roupa, recolhendo roupa. E vai e volta. Eu falei que lá na P, né? Não andava tanto dentro de casa igual anda aqui. Então, já estou meio ofegante. Mas é isso, gente. Vou levando vocês aí com a gente no dia de hoje, tá bom? Então, já fica por aqui para você não perder nadinha. Ativa aí o sininho das notificações e simbora para o vídeo. E aí 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 Tchau. Tchau. Gente, por aqui estamos assim, ó, montador acabou, o Robson tá ali tirando poeira, terra, que furou, né, os armários, não teve como ficar colocando saquinho, nada disso, e aí aqui, ó, olha que lindo que ficou esse balcão, amei, fiquei apaixonada. Ali eu vou fechar depois as portinhas pra você ver, é que tá aberto, que o Robson tava tirando a terra deles, e ali ele tá acabando aquela parte, olha que show, top, né, ficou muito, muito bom mesmo. Achei que super combinou com a parte de baixo, com o bife que a gente já tinha, depois eu vou mostrar certinho pra vocês, a gente tá limpando agora, tirando a poeira que fez, tá muito sujo, vocês não tem ideia da sujeira que tá aqui, tá muito, muita poeira mesmo. E aí já vamos limpar aqui, ó, em cima da geladeira, olha o poeirão, que dá pra vocês verem aí, ó, tá um poeirão, tenho que esfregar, os azulejos a gente foi esfregando só onde foi montando os armários. Essa parede eu já quase acabei inteira, falta só aquela parte ali, aquela parede que foi esfregada aquele armário, o Robson já esfregou antes do montador colocar o armário. Então, ficou faltando só essa parede aqui da pia, e atrás da geladeira. Então, preciso fazer aqui agora, vou gravando aí pra vocês, vocês vão acompanhando e depois eu vou mostrar certinho como é que ficou todo o armário, vou mostrar ele por dentro, tá bom? Mas já vai comentando aí mais ou menos o que vocês acharam, se vocês gostaram, gostaram da cor, eu achei que ficou muito, muito bom mesmo. Mas já vai comentando aí. Mas já vai comentando aí. Mas já vai comentando aí. E aí 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 E aí